Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Chegaram as novas embalagens Mais Móbio Delvac do que nunca Oi turma, tudo bem? Bom dia! 2023 vai acabando E pra você, como é que foi 2023? A gente vê que pra turma aí, ó Tem muita renda na estrada Aumentou muito o movimento No mês de dezembro A gente que vai, a gente que vem Todo tipo de carga E é uma mistura, viu? É moto, carro baixo, é picape, ônibus, caminhões Ó, tá lotado E por conta disso, muito mais cuidado tem que ter, não é mesmo? Mais cuidado na via Com a velocidade de fluxo da via Quando tem um congestionamento Por isso que eu peço sempre Na estrada Respeite a sinalização Respeite a vida Isso é fundamental E como tô chegando no final do ano Tô nos preparando já pra 2024 Próximo programa já estamos em 2024 Eu sei que a expectativa pra muita gente Pra 2024 é boa Todo mundo naquela tocada Tomara que a coisa agora se acerte O agro A indústria O comércio E é o que a gente mais espera, né? Espero que seja bom pra todos vocês também E que as empresas de transporte Paguem muito mais Para os motoristas Porque tem muita gente que não quer ficar mais 2024 Sei lá como é que vai terminar Mas espero que melhore pra caramba Bem, no programa de hoje vocês Vão ver com a gente Rodoanel Obras no trecho norte Ainda estão paradas Pelo menos aqui Nessa alça Hoje a nossa matéria É pra falar sobre a evolução Do implemento de transporte rodoviário no país Isso e muito mais Claro, os recados As dicas Os alertas Nossos quadros E também nosso parceiro de estrada Móvel Delvac Sempre viajando Portanto Vamos fazer isso com a gente? Vamos ficar pequenos pedaços hoje? Bora conferir comigo aqui Tem coisa bonita pra ver aqui E aí, tudo bem? Você é caminhoneiro autônomo É caminhoneira autônoma Opa Como é que tá o seu bruto aí? Tá meio caidão? Peneuzada Como é que tá? Funilaria Tá mais ou menos Tá precisando de uma erguida Você tá sabendo da promoção Sua boleta Tem história Móvel Delvac Você pode ganhar até 80 mil Em reforma do bruto Como é que faz, trucão? Fácil Quando você for trocar o óleo lubrificante Do bruto Pode ser Power Pode ser o Evolution Pode ser qualquer óleo Móvel Delvac Se você tem Vai trocar o óleo Faz o seguinte Se inscreva Se inscreva na página Sua boleta Tem história Móvel Delvac É facinho Se cadastra lá Pega a nota fiscal Faz um cadastro lá Se cadastrou Você vai contar uma história pra gente Por quê? Porque se a sua história For escolhida Você vai ganhar Essa premiação Não é uma boa? Então não deixa passar batido Sua boleta Tem história Móvel Delvac Não deixa passar batido não Até o dia 31 de dezembro Quem tá na estrada Tem matéria pra nós É Jaime Alves É com você, Jaime Marginal do Rio Tietê Em São Paulo Os congestionamentos São comuns Pior a cada dia Marginal do Rio Tietê É terrível É coisa de segunda a segunda E a piora tem motivos Um deles Obras Já tomou multa aí na Marginal Por causa da restrição? Já tomei já Já peguei Entrei nela Mas não deu pra passar A casa do trânsito Já fui multado já Quatro pontos na carteira Foi uma vez só? Só uma vez Uma vez Mas o risco de tomar outros É grande, né? Ah, o risco é outro É muito com certeza Às vezes você pega esse trânsito E para tudo Pega a Marginal Vem com três Olha o terceiro Você não consegue cruzar A bronca de muitos caminhoneiros Não é só pela possibilidade De receber uma multa Se estiver preso no congestionamento Em horário de restrição É também porque A velha promessa De concluir o trecho norte Do Rodoanel Ainda não foi cumprida Pra gente que vem de fora pra cá Se você fizesse no Rodoanel Agora é muito melhor Quem vem do Rio de Janeiro E vai pra Campinas E vai pra Campinas Por exemplo Pode sair da Dutra E pegar a rodovia Dom Pedro E vice-versa Quem vem de Belo Horizonte Pela Fernão Dias E vai pra Osasco Outras cidades Ou mesmo até o Porto de Santos Também pode utilizar a Dom Pedro Depois acessar a Via Anguera E os outros trechos do Rodoanel Nestas rotas Há a opção Já quem está em Guarulhos Ou mesmo em São Paulo E cidades vizinhas Enfim Em diversas situações Não tem como fugir Da marginal do Tietê Já tomou multa ali na marginal? Já Aí o patrão fica bravo, né? Foi multa do quê? Rodiza e restrição Aí tem que tirar a carga, né? Que tem que atender o cliente Pra não perder tempo E falar, vai embora Seja o que Deus quiser O trânsito de caminhões Fica proibido na marginal De segunda a sexta-feira Das 5 até as 9 horas da manhã E das 5 da tarde Até as 9 da noite Aos sábados A restrição vai das 10 da manhã Até as 2 da tarde Domingos e feriados Estão liberados Mas se tiver preso no trânsito Nos horários de restrição É multa Rodovia Fernão Dias Passando aqui embaixo A gente está sobre Uma pista do trecho norte Do Rodoanel Aqui de São Paulo Rodoanel com obras paradas Desde 2018 Estivemos aqui em março desse ano 2023 E continua a mesma coisa A alternativa pros caminhoneiros Também continua sendo A marginal do Rio Tietê Alvo de desvio de dinheiro público As obras inacabadas Estão expostas ao tempo E sendo deterioradas Diversos pontos apresentam problemas Conforme o estudo técnico Já apontou Agora Mais uma tentativa De concluir o trecho Está em andamento Em março deste ano Aconteceu o leilão E em agosto O consórcio vencedor Assinou o contrato A via AP A FIP Infraestrutura Será responsável Pelo término do trecho norte Orçado em 3 bilhões E 400 milhões De reais Fará também A manutenção E a operação Do trecho Por 31 anos Em nota ao pé na estrada Por meio da assessoria De imprensa A concessionária Diz que está Cumprindo Todos os prazos Contratuais E que a primeira entrega Prevista em contrato Eram os relatórios De vistoria Devidamente entregues Agora em dezembro A nota diz ainda Que a via AP Tem todo o interesse Em executar A melhor obra possível Dentro do cronograma Contratual Ô Luciano Trecho norte Do Rodoanel Inacabado Faz muita falta Para você? Faz muita falta E por quê? Porque eu carrego Aqui na Vila Galvão E eu subo lá Para Piracicaba Às vezes Vou para Porto Feliz E às vezes Como está muito trânsito Aqui eu tenho que dar a volta Pela Dom Pedro Fernão Dias Dom Pedro Para sair lá em Sumaré Para poder ir lá Para Piracicaba E se tivesse Esse trecho norte Concluído Qual seria o caminho? Seria Bandeirantes Vim de lá para cá Bandeirantes Pegava o Rodoanel E já saia em cima Onde eu carrego Aqui em Guarulhos O Rodoanel norte Terá 44 quilômetros De extensão No eixo principal Com três ou quatro Faixas por sentido Passando por São Paulo Arujá E Guarulhos É o último que falta Para fechar o anel viário De São Paulo O empreendimento Segundo a Artesp E a agência de transporte Do estado Deve reduzir A circulação diária De cerca de 18 mil caminhões Na capital Será mesmo? O tempo dirá Novo Goodyear Armor Max MSA Gen 2 Desenvolvido para Percursos desafiadores Com novas tecnologias Para maior resistência Carcaça Com quatro cintas de aço E sete anos de garantia Armor Max MSA Gen 2 Resistência imbatível O Cargueiro É baú frigorificado Puxa sorvetes Hoje sorvetes Hoje sorvetes Você já tomou sorvete? Já Hoje? Hoje não Nem eu Como você chama? Anderson Anderson Vindo da vinda de onde? Está indo para onde? Estou vindo de São Bernardo Estou vindo para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vai levar sorvete para lá Agora uma pergunta Ano novo Natal já foi? Ano novo Você passa em casa Ou passa na estrada? Em casa Natal também ficou em casa? Natal ficou em casa Que bom hein? Muita gente que pode fazer isso Vem comigo aqui para gravar uma coisa Bem rapidinho aqui com a gente Que eu sou o Zé Cato Que a turma manda para nós Só está comendo solto aqui no Vale do Paraíba Opa Ô trocão Tudo bem? Tudo Gostaria de expressar a minha opinião Sobre eixo suspenso Eixo suspenso Que aquela bronca Que o pessoal está tendo Suspenso Paga pedágio Se não tiver fechado o manifesto A gente pega Já aconteceu contigo isso? Já aconteceu De pagar o eixo suspenso? Tem que pagar o eixo suspenso Se não tiver fechado o manifesto Tem que pagar o eixo suspenso Se não tiver fechado Tem que pagar o eixo suspenso Então você tem que cobrar a empresa Não adianta Porque tem que cobrar muita empresa Isso aí está dando muita conversa A gente vai longe Eu sou a favor do que é justo Mas as concessionárias Junto com a NTT Criaram a cobrança do MDFE Está aí Até aí Tudo bem O problema É que nós terceiros Dependemos Da boa vontade da transportadora Aí bicho Tem que pressionar a transportadora Se a transportadora Pisou no tomate Não carrega mais por ele Acho que é uma forma Porque tem muita transportadora Que vai deixar você se lascar E tem que pegar no pé mesmo Minha opinião É que se um veículo Por exemplo Sete eixos Está com quatro Ou três eixos suspenso Não há dúvidas Que está vazio Não é por aí Não é por aí Porque eu já vi muita gente Com o eixo suspenso Quando passa Na praça de pedágio Quando passa na praça O rapaz Passou Esse é o problema Esse é o problema Está aí De qualquer maneira Claudinei está arrecado dado Aqui o Claudinei Conde Rapidinho mais um aqui Outro carro Eu sou o Fernando Ferreira Sou motorista carreteiro E moro em Pouso Alegre Mora onde você? Moro no Barra do Piraí Barra do Piraí, Rio de Janeiro Ele mora aqui em Pouso Alegre Já tive em Pouso Alegre? Já tive em Pouso Alegre É trecho né Perto também Trabalho com a transportadora Camilo dos Santos Sou fã desse programa Assisto sempre aos domingos Queria muito Um dia conhecer pessoalmente Você já tinha me encontrado Alguma vez? Não É a primeira vez E assim muita gente É ver pela primeira vez Tem gente que tem 40 anos Que me acompanha E me encontra pela primeira vez E alguém que acaba não encontrando Mas quem sabe né Ele manda um abraço Para todo mundo Dá um abraço Para todos os meus colegas Trucão do trabalho E companheiros de estrada Valeu grande Obrigado Um abraço a você Fernando Mandou uma foto para nós aqui Nosso parceiro Fábio Guarino Ele é fã do programa Acompanha a gente pela televisão E também acompanha pelo Youtube Está aí Também acompanha pelo Youtube Acompanha pelo Youtube É isso aí pessoal De Youtube cada vez Siga o canal O canal direto da gente Direto É o Instagram É uma porção de coisas né Valeu meu irmão Está aí né Então ele diz o seguinte Sou o Fábio Trabalho na Via Campos E estamos fazendo Puxa Para a Fórmula 1 Já aconteceu né Já aconteceu Já foi alguns dias Que ele fez isso Ele mandou um abraço Para o pessoal da Via Campos Inclusive eu fui convidado Não deu para ir acompanhar Mas fica um abraço Para toda a galera Ele deseja um feliz ano novo Para todo mundo E para toda a turma da Via Campos Você aproveita E deseja um feliz ano novo Para quem lá Eu quero desejar um feliz ano novo Para todo mundo Que está na estrada aí Muita atenção né Tem muita gente que não pode Aproveitar o ano novo Está puxando Brasil afora Mas mesmo assim Um feliz ano novo E para a família também E para a família também É perfeito Aqui ele falou uma coisa importante Tem muita gente na estrada Com um carro E tem muita gente com um caminhão Gente indo passear E gente trabalhando Então se um respeitar o outro É melhor né cara Sim Melhor É bem melhor Ó Se você quiser mandar um recado para nós Bronca, dica, recado, alerta O que seja que for Manda para trucão Rabatrucão.com.br Que está com a gente Eu estou no trecho Tá precisando de camisetas promocionais Ou camisas polo para a sua empresa Produzimos e personalizamos a peça certa para o seu negócio Camisas bordadas ou silcadas Tenha um uniforme à altura de sua empresa Qual a multa por andar sem placa? Na verdade tanto faz andar sem qualquer uma das placas Ou andar com a placa encoberta Com a placa apagada Borrada Com graxa Com barro Enfim Qualquer coisa que impeça a visualização dos números e letras Todas essas atitudes são infrações gravíssimas Que além de ponta na CNH e multa Ainda geram apreensão do veículo Isso porque sem identificação O veículo não dá para saber nem se ele está legalizado Se ele é roubado Se ele foi usado para cometer algum crime Então agora que você já está esperto Para manter a sua placa bem legível Me segue para mais dicas Quer mais dicas como essa? Me segue lá no Instagram No arroba paulatoco no trecho Somos o Seste Senat Parceiro dos serviços de transporte do Brasil Presente em todo o território nacional Há 30 anos E sempre perto de quem movimenta o país Hoje a nossa matéria É para falar sobre a evolução Do implemento de transporte rodoviário no país Sabe como começou? Vamos voltar um pouquinho no tempo Os primeiros implementos de transporte terrestre surgiram Na época dos tropeiros Que durou 250 anos Transportando cargas por picadas em todo o Brasil Ao longo do período de 1650 até 1900 As tropas de mula já levavam em seus lombos cargas distribuídas em vários tipos de implementos Que eram as cangas Na sequência vieram as carroças Ficaram aqui por mais uns 60 anos Transportando carga nas mesmas picadas em umas primeiras vias E com implementos puxando de tudo um bocadinho Eram puxados por cavalos ou por bois Cavalo mais rapidez Boi mais força E na sequência dos anos 30 Começaram a chegar os caminhões Rodando por boa parte do Brasil E com esses primeiros caminhões de 1909 Depois de 1920, 1925 E aí vai Chegaram o implemento que era nada mais que uma carroceria de madeira grade baixa Que a gente chamava de carga seca Que aqui nós temos justamente um tipo de carroceria que é bem dessa fase Essa carroceria aqui é de um caminhão 48, é um Ford E ela começou aqui Por muitos e muitos anos Mais de 50 anos Esse tipo de carroceria transportava tudo no país Era o transporte de madeira Era o transporte de café Era o transporte de frango Era o transporte de tudo que você imagina Era em cima de carroceria carga seca Só que chegou o momento que não dava mais ser só isso E aí a coisa mudou Eu acredito que muita gente que nos acompanha não tem ideia O que que esse implemento transporta A altura disso, né? É E tem muita gente que sabe, claro Mas a maior parte das pessoas não sabe pra que que serve isso O Renan Aqui da Trio Vem cá, Renan Vem Rapaz Pra que que serve esse implemento? Esse implemento ele serve pra transportar ração a granel Antes disso, como é que era o transporte de ração pras granjas? Antes o pessoal ensacava a ração Chegava, daí tinha mão de obra, né? Ensacar, levar e jogava com o saco dentro do coxo nas granjas Então hoje ele leva muito mais Só o motorista ele já descarrega toda a ração Não precisa de mais gente, nada Bem mais fácil Pra que que serve esse implemento? Esse é pra transportar aves vivas Antigamente o pessoal transportava ela Ela é pneumática, né? Então ela baixa e fecha as caixas Antigamente o pessoal amarrava Então tinha que subir e amarrar Hoje não, hoje é tudo pneumático E esse equipamento hoje é diferente Já evoluiu dessa pneumática Ele tem um guincho aqui embaixo Que a caixa desce E não fica mais ninguém em cima do caminhão Pra botar as caixas Ele leva tudo sozinho Acredita que hoje Daqui pra frente Não tem pra cá Praticamente todos os produtos Seja ele qual for Vai ser transportado Ele vai ter que ter um implemento adequado pra aqui? Adequado Hoje já tem uma lei Que tem que ser transportado Antigamente o pessoal pegava uma gaiola de bovino Eu não transportava suíno Hoje já não pode mais Tem que ser cada implemento Dedicado ao certo animal Ou a certa É isso E a gente vai ver mais Conectividade De implemento com caminhão Já existe isso? Já existe Hoje está sendo uma É uma novidade no mercado A gente tem, por exemplo Lançamento aí Em breve até lei Vai se tornar Que é o caso do EBS Então o EBS Ele é um sistema Que é um sistema Anti-tombamento Onde ele permite Que a carreta Num desnível Num possível tombamento Ele faça com que O freio dela Freie no rodado certo Pra que volte pra pista E junto com essa questão do EBS A gente tem A gente já tem Equipamentos em teste Já Que é o dashboard Do próprio EBS Onde ele joga informações Pro próprio painel do caminhão Então dentro do painel do caminhão O motorista consegue enxergar O peso por eixo A distribuição de carga Consegue enxergar diversos dados Do implemento Lá dentro do caminhão Então isso é algo Que vem avançando muito E a gente vai também Conseguir ter um histórico Do equipamento Então um histórico De carregamento Se houve um excesso De carga Se não Até pra gente identificar Possíveis falhas Na estrutura Ou possíveis problemas De garantia Então é um equipamento Que tem sido avançado E junto com o caminhão Vem avançando muito E na carreta A gente não tem ficado Pra trás não Nas últimas feiras Vimos o quanto Os implementos Rodoviários avançaram O quanto de tecnologia Embarcada Chegaram nesses equipamentos Até eixo elétrico Pra economia de combustível Também surgiu Com a Randon E ainda tem muito Pra mudar Se fala entre os técnicos Que os próprios implementos Se transformarão Em plataformas De transporte De cargas E poderão até Substituir Os caminhões atuais O nosso segmento Industrial Seja de implementos Seja de caminhões Ele vem num ritmo De evolução Muito acelerado Com inspirações Nas feiras de Hanover Trazendo inovações Da Europa E implementando no Brasil A gente vai ter a oportunidade De conhecer Muitos produtos Estão trazendo a evolução Mais uma paradinha Aqui do pasto Do posto de arco-íris Pro nosso quadro Retrovisor Medina Essa época do ano Agora vocês fazem Um evento legal Pra turma da estrada É, Turcão Essa época do ano A gente faz Sempre um Natal luz Pros caminhoneiros Pros nossos clientes Dia 13 Fizemos aí Uma atração bacana Com uma ceia de Natal Pros caminhoneiros Muita Sexta de Natal Entregamos a eles Entendeu Fazendo uma coisa diferente E o Natal luz É o Natal cheio de luz Cheio de luz Com show de luz Durante o nosso pátio A nossa carreta Também está aqui Ela anda aqui Nas cidades vizinhas Entendeu Com o Papai Noel Inclusive Alegrando a criançada Gente de toda idade É uma coisa diferente No final do ano Que os postos fazem E aqueles não ficam atrás Ficou bacana, viu Dá uma olhadinha Nas imagens que fizemos aqui Vem cá um pouquinho Quadro retrovisor Esse quadro eu gosto O que mandou foi o O Juarez Menezes Tem ideia de caminhão Com esse aqui, Medina? Trocar um Diferente Mas parece ser um Internacional antigo É isso ou não? É um Internacional antigo Você viu o que ele está Puxando aqui, ó Então, madeira É madeira Tipo madeirinha Deve ser para padaria Eu acho Sei lá Lenha É lenha mesmo Que essa fase aqui Dos anos 50 Puxava muita lenha Era o ciclo da madeira Em todo o Brasil, né Então está aqui Quem mandou para nós Foi trocar um tono Acervo do Juarez Menezes Antes mesmo do carro A gás já existiu O carro a lenha Está brincando Porque esse caminhão Estava puxando a lenha Só que esse caminhão aqui Eu acho que já era a diesel Mesmo porque a maioria Dos fogões na época Era a lenha Por isso o caminhão Puxava a lenha para vender Exatamente Por isso que a lenha Para vender lenha Agora o caminhão Era combustível fóssil mesmo A outra que mandou Foi Petrolino Filho Diz o seguinte Caminhão que é esse aqui Esse é o Chevrolet Você não tem como errar Esse é conhecido Dos anos 60 Esse carro aqui É um D60 Deve ser gasolina Exatamente Provavelmente Vamos ver o que ele diz aqui Trocar uma foto Foi feita em 66 Estava vindo de São Paulo A Fortaleza Essa era a tocada Pedro de Manoel De Senhora Biró Galdino Pedro Galdino E Zé de Cirilo Barra E a turma que está aí Que legal Outra vez aqui Uma coisa aqui é legal Então está ali O Pedro de Manoel De Senhora Que é o nome todo dele Porque é Senhora Deve ser a Senhora A mãe dele Biró Galdino Pedro Galdino E o Zé de Cirilo Barra Diferente né Está aí Lá no riacho De antigamente Diferente Diferente pra caramba O caminhão era do próprio Cirilo Vieira Estamos aqui do lado da foto O caminhão carregado E a gente estava viajando Legal né Desejo um feliz ano novo Pra todos Turcão Quero desejar um feliz ano novo Pra todo o pessoal do trecho Nossos clientes Pra todo mundo que está aí Na estrada aí Sem esquecer de ninguém Deus abençoe a todos né E que 2024 seja um ano bom Pra todo mundo E pra eles aqui também Para aqui O café aqui é bom E o combustível também Diferente mesmo Parceiro de Estrada Um oferecimento Móbio Delvac Parceiro de Estrada Móbio Delvac Rodando E eu tenho encontrado Cada vez mais mulheres No caminho E eu quero lembrar você Mulher que dirige Você que é autônoma Ou você é esposa De um caminhoneiro autônomo E dirige com ele Você também pode participar Da promoção Sua boleta Tem história Móbio Delvac Que depende da sua história Pode render uma reforma No bruto De vocês No valor de até 80 mil reais Olha que legal Encontrei esses dias Na estrada A Isamar Isamar é uma estradeira Tá no puxa de madeira Na região de Três Lagoas Mato Grosso do Sul E dá uma olhadinha Que ela mandou pra gente Eu falo que a formação Do profissional É todo dia Tá Então a gente vai Já traz a nossa bagagem E a gente é Do dia a dia Na utilização efetiva Do equipamento Não é difícil A gente é o motorista raiz Mas a gente tem que estar Agregando novos conhecimentos E essa tecnologia embarcada Que é tudo isso É pra dar mais conforto E segurança pro condutor Cada um tem seu tempo É A disponibilidade de cada um A vontade de cada um Influencia Então cada um responde por si Mas é É acessível a todos O importante é isso Ter o acesso a isso E a gente tá podendo Aperfeiçoar Mulherada no trecho Cada vez mais e mais histórias Da Isamar Se você gostou Da pegada que ela tem Ela também é Master Drive Ela e mais duas parceiras Que nós encontramos no caminho Lá em Tupeva, São Paulo De repente Você que tá pelo Brasil Tem uma história legal Faça parte da promoção Sua boleta Tem história Bob e o Delvac E se você quiser Também contar um pouco mais Pra nós, estradeiras Manda pra mim Direito Trocar Rouba Trucão Pra promoção Você tem que Trocar o óleo Móvel do Delvac Colocou no cargueiro Pega a nota fiscal E vai fazer um cadastro Você cadastra Justamente na página Sua boleta Em história Ponto com ponto bem Vai lá Cadastrou Vai abrir uma janela Vai te mandar Pro WhatsApp Lá você conta a história Ou um texto Ou um áudio De dois minutos Manda a história E aguarde Se por acaso A sua história For a contemplada A escolhida De repente Você vem pra cá A gente vai gravar você E vai ganhar Essa reforma do bruto Legal Parceiro de estrada Móvel Delvac Porque se tem movimento Tem móvel Parceiro de estrada Um oferecimento Móvel Delvac A parada agora Aqui é pra zica de carga Mas antes Tá vendo aqui Uma cajeta baú Será que é uma cajeta baú Carga seca Que com certeza Levou muita carga por ela Agora tá toda enfeitada É do posto de arco-íris Porque virou Uma cajeta de evento E essa cajeta de evento Do posto de arco-íris Agora no Natal Ela é toda preparada Pra andar Algumas cidades aqui Do Vale do Paraíba Pelo fato de Natal Quem pilota Essa cajeta aqui É o Hockey Do posto de arco-íris Ótimo Vocês estivessem de Papai Noel? Estivessem de Papai Noel Agora como é que é andar Com esse caminhão à noite Tudo iluminado É bacana O povo gosta O povo vibra É emocionante O pessoal fica do lado O pessoal fica do lado Grita, bate palma É mesmo? É, legal Quer fazer fotografia Quer fazer fotografia Filma, faz tudo Que legal, né? Muito bacana É bacana isso É um momento diferenciado Porque ele tá puxando o tanque O tempo todo Aí dá aquela relaxada E vai andar com o caminhão Enfeitado Muito bacana A gente se desconstrai, né? Pelo dia a dia É muito emocionante Isso aí é legal pra caramba Quais as cidades você tá andando? Eu já fui em Guaraputinha Parecida, Roseira A região aqui, né? A região aqui Bom, vou pegar as dicas Fica aqui comigo, Roque Ó, gente A transportadora Transtruc de Barueri Tá agregando Vans em geral Se você tem uma van aí Pode ser uma boa pra você Você entrega e coleta São Paulo Todas as cargas saem de Barueri São Paulo, capital Itapevi, Barueri Pra São Bernardo do Campo Guarulho São Paulo, capital Itabuão da Serra Carga todo dia Segundo o Emílio Liga lá pra ele Telefone em contato de São Paulo 11 é o DDD 947830024 947830024 Outra dica vem da TDF Transporte Filial de Aparecida de Goiânia Goiás O Andrade é o seguinte Estamos agregando Muita gente agregando Percebeu, né? Estamos agregando veículos 3 quartos Caminhão toco Truque, bitruque Tudo no baú Também em conjunto Cavalo mecânico Trucado de toco Com carretas É ou então Pra agregar Carreta deles lá Pra pegar É bom que tem experiência Os interessados Dão ligadinho Falar com o André Lá em Aparecida de Goiânia Conhece a carrega? Conheço, conheço Fui pra lá Homem Viagem Tá aí Lá no Goiás 62 É o DDD 62 O número 99814 4812 99814 4812 O DDD 62 Aproveita Manda um feliz ano novo Pra quem? Meus colegas Irmão caminhoneiro E o povo aqui Do posto Arcoíris E região Tá aí Beleza Pra família também, né? Pra família também, lógico É, só pra família Pra brigar com ele É isso aí Não pode esquecer Ó Pegou a dica de carga E aí Passou batido Vamos começar 2024 Com carga em cima do bruto É fácil Perdeu aqui Vai pra página Pé na estrada Ponto com ponto BR Ou no canal no YouTube Tá tudo lá E eu vou continuar Porque agora vai me pagar uma água Dá uma olhadinha nessa estrela Estrelinha lembra o que, hein, gente? É clima de festa, né? Natal, ano novo E a gente tá aqui hoje No posto Arcoíris Que eles querem uma coisa muito legal Ô Pércio Então aqui Natal Arcoíris Natal Luz Ô Trucão É uma satisfação Em tê-lo aqui No encerramento Desse grande ano Que passamos aí Com muita luta Com muito trabalho Mas Enfim Chegamos no final Do mais um ano E Comemoramos 30 anos Do nosso Arcoíris 30 anos esse De muito trabalho De muita luta E resolvemos comemorar Com um grande estilo Com o nascimento Do menino Jesus E com isso A gente resolveu Fazer o Natal Luz Pra comemorar tudo junto, né? E com isso A gente vai trazer muita luz A gente tem um globo Tem um túnel E tem a árvore de Natal Representando aí o Natal Enfim E o mais importante Disso tudo Que eu acho É que A gente tá aqui na estrada Junto com os nossos parceiros Que tá Ponta a ponta Do dia 1º de janeiro Ao 31 de dezembro Rodando todos os dias E isso Tem nossos amigos Tem alguns Que não estão em casa Estão longe E o nosso objetivo É trazer um pouco mais De alegria Pra eles Estão longe de casa Mas tá no posto Arcoíris com alegria E é uma satisfação E esperamos vocês E esperamos vocês Por aqui Nesse próximo ano É isso aí Viu gente Nós vamos errar Porque temos um 2024 Muito bom pela frente 2023 muito trabalho Certo Paquinha? Trabalhamos pra caramba E o ano que vem Tem mais, né? Paquinha Dá um sinalzinho De feliz ano novo Pra turma É isso aí Pra todo mundo Um feliz ano novo E nos vemos A qualquer lugar Pelo Brasil Já semana que vem Vem Vença mais no desafio Pra rodar Tem que ter brilho Esse motor De uma nação Vem Com certeza E confiança Pode um sonho De criança Ser bem mais Que uma paixão Vai Pelas curvas Dessa vida Dando às vezes A partida Quando ainda É madrugada Vai Siga em frente Estradeiro Pra o progresso Brasileiro Acelera A pé na estrada Chegaram as novas Embalagens Mais Móbio Delvac Do que nunca Música 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 Obrigado.